E no quadro da Roça pra Mesa de hoje, é uma daquelas receitas que levam mais que sabor e sim história. É o caso das famosas rosquinhas fritas, que são bem-vindas em qualquer ocasião. Seja no café da manhã, no lanche da tarde, qualquer hora, né gente? Então, que tal deixar a imaginação rolar e aproveitar pra fazer essa deliciosa receita? Acompanhe! Quem não gosta daquele sabor que lembra a infância ou aquele cheiro que nos faz recordar bons momentos? Se você é dessas pessoas, vai gostar do quadro da Roça pra Mesa de hoje. A receita é bem cara de vó e eu tô falando é da rosquinha frita. Se já dá água na boca só de falar, imagina então comer, ou melhor, fazer. Mas essa parte, eu vou deixar pra nossa convidada de hoje, a chefe de cozinha, Daniele Brandão, ou Dani Brandão, não é mesmo? Dani, como é que surgiu essa receita aí? Rosquinha frita aí na família? Rosquinha frita da família, sim. E que vem sendo aperfeiçoada pela nossa amiga, né, que está com a gente já há 20 anos, que é a Dona Divina. Que deixou parecendo um donut goiano, legitimamente goiano. E essa receita aí faz sucesso? Qual que é o diferencial aí? Tem um segredinho, não tem? Olha, o segredinho é amor, né? Na verdade, os ingredientes, colocando os ingredientes certos, na medida certa, deixando o tempo de crescimento, não tem segredo, é só comer. Chazinho, cafezinho. É bem cara de vó mesmo? É bem cara de vó. Você vai gostar e tem certeza que o pessoal vai gostar também. Pra aquele lanche da tarde, café da manhã, pra receber a visita? Qualquer momento, fácil de fazer, garanto que vocês vão fazer em casa e vão gostar demais. Antes de começar a receita, tome nota dos ingredientes. Um copo de leite, dois ovos, meio copo de óleo, três quartos de copo de açúcar, 800 gramas de farinha de trigo, duas colheres de sopa de fermento biológico, um copo de água, uma pitada de sal, açúcar e canela a gosto, para passar as roscas. Fique atento às dicas da chefe. Então primeiro, nós vamos aquecer os ingredientes líquidos, tá? Eu coloco... não é pra ferver, é apenas aquecer pra ativar o fermento. Então eu vou levar ao micro-ondas, ou quem quiser pode levar na panela, deixar bem morninho, não precisa aquecer. Então o que eu coloquei aqui? O leite, o óleo e a água, tá? Então 30 segundos no micro-ondas, e agora eu vou colocar o açúcar, o fermento biológico, os ovos. Vou colocar os líquidos. E vou misturar com as mãos mesmo. E vou colocando a farinha aos poucos. E dependendo do tamanho dos seus ovos, você colocar na receita, você vai colocar mais ou menos farinha, tá? Então a medida de meio quilo de farinha pode ser suficiente, ou você pode talvez acrescentar, ter que acrescentar mais um pouco. É sempre bom verificar o ponto da massa. Bom, gente, chegou no ponto. A quantidade de farinha, ela pode variar bastante. Aqui eu coloquei mais uns 200 gramas de farinha, porque os ovos eram realmente grandes. E ela fica assim, ó. Tá? Se você tiver sentindo um pouco de dificuldade pra tirar da mão antes de enrolar, vou passar até aqui pra cima da bancada, você pode passar um pouquinho de óleo, tá? Pra ficar mais fácil de despregar. Só que aqui é pra sovar, né? Pra misturar. Eu já misturei. Já tá bem agregado. Os ingredientes já estão bem agregados. Eu vou levar pro primeiro crescimento. Então de volta pra bacia. Um filme plástico. E a gente leva pra crescer. Então aqui. Filme plástico. E vou levar pra crescer. De preferência, dentro do forno. Um lugar quentinho. Não é o forno ligado, mas um lugar quentinho. Pra que ela possa crescer e desenvolver o fermento. Quinze minutos depois, mais ou menos, já tem uma massa crescida. Eu ponho na bancada. Um pouquinho de farinha. E óleo na mão. Pra poder enrolar. Aqui eu tenho um tabuleiro enfarinhado. Pra colocar as rosquinhas. Após modelar. Então eu pego porções. Tem um pouquinho de óleo. Pego porções e faço formato. Você pode fazer o formato tradicional de rosquinha. Lembra que ela vai crescer de novo. Então não faça uma rosquinha muito grossa. Nem muito grande. Porque ela vai dar um crescimento. Novamente. Antes de fritar. Eu posso enrolar assim. Ou eu posso fazer. Redondinha. Em forma de anel. E assim eu faço com toda a massa. Deixa o espaço na forma pra crescer. Pra que elas não encostem. Porque como é uma massa molinha. Pode correr o risco de encostar. E rende, viu gente? Rende bastante. Em casa. Se você preferir. Ao invés de passar óleo na mão. Você pode passar farinha também. Enfarinhar a mão. E enrolar. Pra não pregar. Rosquinhas enroladas. É hora de colocá-las para crescer novamente. Quinze minutos depois. Como vocês viram. Já cresceu bastante. Pra colocar no óleo. Não é um óleo muito quente. Tá? Mas é um óleo quente. A gente coloca. Duas, três. Dependendo do tamanho da panela. Pra não. Pra não ficar muita rosquinha. E ela ficar. Encharcada. O óleo tem que estar. Em uma temperatura boa. Mas não precisa ser muito quente. Porque a gente quer que ela cozinhe por dentro. Aqui a gente frita. Até ficar douradinha. E vocês vão escolher. Esse que é bem dourado. Né? Se você quer. Mais branquinho. Tá? Deixa escorrer um pouquinho. E depois eu passo na mistura de açúcar com canela. Tá? Um cheirinho. Essa canela dá um toque todo especial. E esse aqui é um autêntico biscoitinho de roça. Mas se você quiser dar um toque de modernidade. Ao invés de canela com açúcar. Você pode jogar chocolate. Não banhar no chocolate. Mas é só jogar um chocolatinho por cima. Que também fica uma delícia. E essa é a nossa receita de hoje. Estão servidos? Bom, gente. Agora é experimentar, né? Ficou pronto. Infelizmente vocês não vão poder comer esse. Mas a Silvia vai poder contar pra vocês se é bom ou não. Dani, eu fiquei com essa missão difícil? Não é tão difícil assim. Mas eu vou fazer esse esforço, né? Tá bom. Vamos lá. Gente, pena que televisão não tem cheiro. Porque tá simplesmente maravilhoso. A canela com açúcar. Cheirinho de roça, não é? Cheirinho de roça. Olha só. Fora a mesa aqui. Todos os detalhes, né? Vocês viram aqui, né? Tudo muito artesanal. Todos os detalhes pensados. Vale muito a pena, viu, pessoal? Mas vamos deixar essa prosa de lado. E eu vou experimentar, viu, Dani? Tô curiosa. Enquanto isso, eu vou servir um cafezinho pra você. Olha, ainda tem direito a café, hein, gente? Aqui, ó. Vou pegar aqui agora um. Olha só. Olha pra vocês aqui, hein, ó. E cresce mesmo, viu, gente? Olha só. Vamos lá? Dani, me acompanhem também, né? Será que você vai me servir? Você me acompanha também. Vamos lá. Uma delícia, Dani. Simplesmente perfeito. Sabor de infância, viu? Lembra bem a casa da avó, viu? Não é? Aquelas tardes que a gente passa, assim, de férias na casa da avó, né? Maravilhoso, viu? Tá de parabéns, viu? Até vou repetir mais um pouco aqui. Pera aí, só um pouquinho, viu? Gente, vale muito a pena, viu? E é rápido, né, Dani? É bem rápido. Em uma média de uma hora, tá tudo pronto. Uma hora você começa, começou, daqui uma horinha pode chamar a vizinhança, a criançada, que já tá pronto pra comer. E essa receita rende bastante também, né? Mais de 30 biscoitinhos, como você viu, né? Tá vendo aí, né, gente? Pra quem vai receber visita em casa aí, não souber o que fazer, tá aí, ó. Rosquinha frita, bem cara de rosa, viu? Essa é bem caipira mesmo, né? Essa é. Dani, eu queria agradecer a sua participação. Muito obrigada aí por ter participado aí do nosso quadro da roça pra mesa aí, né? Uma delícia. Parabéns aí pela receita da sua avó e você que deu continuidade, né? Obrigada, gente. E façam em casa que vale super a pena. Como a Dani disse, vale muito a pena, viu, pessoal? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima receita.